O avanço das facções criminosas se tornou o maior desafio do governo do Estado. Na última reportagem da série, que faz um raio-x da violência na Bahia, o repórter Ramon Ferraz mostra a visão de especialistas e a ação da Secretaria de Segurança Pública do Estado para frear a criminalidade que atinge a periferia e também regiões turísticas. A capital da alegria que tem sofrido com a violência. Salvador é um dos principais destinos turísticos do Brasil e do mundo. Só no primeiro semestre recebeu 140 mil turistas estrangeiros. Na periferia da cidade, a guerra do tráfico se alastra e a criminalidade ecoa em outras regiões. O Rio Vermelho, por exemplo, um dos bairros boêmios da capital baiana, viu a onda de violência repercutir em roubos e furtos de lojas nos últimos meses. Comerciantes e empresários como Guilherme aumentaram o investimento em segurança privada. A gente tem hoje um acompanhamento desses clientes que pelo menos encaminham até o carro, encaminham até o Uber e tal, para gerar um pouco mais de sensação de segurança, pelo menos naquela região que a gente tem ação, que é aos arredores mais da nossa casa. A gente ainda não tem no Rio Vermelho aquilo que a gente tinha no passado. As pessoas andando pela rua, entrando de bar em bar, entrando em uma casa e entrando em outra, a gente ainda não retomou isso. Mas a gente tem sentido que a coisa vem melhorando ao longo desses últimos dias. Quando o Estado responde com violência, isso não favorece nenhuma parte, nenhum bairro da cidade, porque essa violência acaba também transbordando por todo Salvador e região metropolitana. A gente passou também por um período de altíssimo investimento do governo federal no acesso à arma pelos civis e isso incrementou já os conflitos ocorridos em torno da cidade. O desafio do governo da Bahia é fechar o cerco contra a criminalidade. A Secretaria de Segurança Pública do Estado diz que a principal medida contra os grupos armados que dominam regiões na periferia são as operações policiais. Um confronto que já deixou mais de 70 mortos em setembro, entre eles, três policiais. É importante dizer que foram ações policiais que foram pautadas pela legalidade, a forma que a gente quer que seja da legalidade, na promoção realmente da paz social, mas cada vez mais o que a gente vê, e aí é um dado que eu sempre trago e mostro, porque para mim impressiona sim você ter mais de 200 viaturas atingidas em patrulhamento ostensivo na cidade de Salvador, em especial na região metropolitana. Então essas ações que foram realizadas aqui no interior do estado visavam inclusive fazer, tirar essas armas de circulação e as facções que estão ali oprimindo as pessoas de bem que moram naquela comunidade. O Ministério Público da Bahia recomendou que a Polícia Militar use câmeras corporais nas fardas. Elas vão auxiliar em uma revisão dos protocolos de atuação da polícia, pode também servir as imagens de prova nos processos criminais, então vai ajudar o Ministério Público a mover as ações criminais contra os criminosos, até como um instrumento de proteção do policial, que muitas vezes ele vai poder demonstrar que efetivamente sofreu uma agressão ou um atentado. O governo federal enviou à Bahia no fim de setembro três blindados da Polícia Federal. Os veículos para operações policiais são resistentes a ataques de granadas e minas terrestres. São semelhantes aos caveirões usados em ações da polícia nas comunidades do Rio. Só que esses aqui são mais potentes, também possuem sistemas de controle de incêndio e podem ser transformados em ambulâncias para retirar feridos em situações de confronto. A Secretaria de Segurança Pública da Bahia firmou um acordo com a Polícia Federal por dois anos para combater grupos criminosos. Além disso, o Estado vai receber 20 milhões de reais do governo federal até 2026, que serão investidos em armas, viaturas e tecnologia. É uma guerra de várias faces. A população na zona de tiroteios, os bandidos cada vez mais armados e policiais na linha de frente desse combate. O policial vive em sofrimento com qualquer trabalhador, em qualquer atividade, seja ela qual for na sociedade, que ele é sobrecarregado. Porque nós não estamos falando de uma atividade cotidiana, estamos falando de uma atividade de alto risco, de perda da sua própria vida, da possibilidade de, num confronto, você tirar a vida de uma outra pessoa, mesmo sendo criminoso. E pior ainda, que é o maior medo de qualquer policial no Brasil, já identificado em pesquisa, é a vida de inocente ser perdida durante um confronto. Precisa criar uma ideia de segurança pública, não de solução de curto prazo. Curto prazo é ação de polícia, e que precisa estar preparada, precisa estar estruturada. Mas no médio e longo prazo, a gente tem que pensar em medidas que disciplinam a forma de você respeitar a lei. Que puna aquele que viole a lei, de uma forma justa, mas precisa ser punido. Não, 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 não. Transcrição e Legendas Pedro Negri